Cada rei tem a sua comida favorita, a sua sobremesa favorita. E hoje a gente vai fazer uma homenagem à nossa querida rainha Elizabeth, que tinha uma sobremesa disparada favorita. Foi uma sobremesa que por décadas acompanhou a rainha, por décadas. Quando eu falo décadas, coloquem aí praticamente ao longo de todo o reinado, que foi um reinado de mais de 70 anos. É muito tempo, né? Ela gostava tanto desse bolo, tanto, que nas viagens que ela fazia, nas viagens de avião, ou nas viagens mais longas de trem, onde ela iria receber refeição, tinha que ter esse bolo. Só para vocês terem uma ideia. Um bolo que não vai ao forno, um bolo que a cura acontece dentro do refrigerador, não é uma receita complicada de ser feita, mas é uma receita que requer atenção para mínimos detalhes. Ela é técnica e requer matéria-prima de excelente qualidade. Como são poucos itens, são realmente poucos itens, então o que faz esse bolo ser muito gostoso, como ele deve ser, é a excelência dos ingredientes e como você vai executar essa receita. Esse bolo de chocolate feito com biscoitos é uma mistura de uma preparação de chocolate, que vai manteiga, ovos, com biscoitos triturados, mas triturados, grosseiramente triturados. Eles são triturados na mão. Eles são envoltos por essa massa. Depois ele recebe ainda uma cobertura de chocolate amargo, finalizando todo o bolo. E após esse período de cura na geladeira, ele fica realmente delicioso. Ele ganha mais que uma maciez, ele tem uma propriedade de derreter na boca, sabe? Conquistou também outros fãs da família real, não foi só a rainha. De modo geral, todos gostam. Mas quem adora esse bolo, a ponto, a ponto dele ser servido como bolo de casamento, no lugar do tradicional bolo de frutas secas, embebido com conhaque, que é um bolo tradicional que todo casamento real precisa ter, quem mudou essa regra foi o príncipe Harry. O príncipe Harry ama esse bolo. Ele aprendeu a gostar desse bolo para a avó, e ele come esse bolo. Dizem que come também diariamente, assim como a avó. E aproveitando esse momento, que é o momento da espera da coroação do rei Charts, a gente está fazendo, nós aqui da London Amazing Cakes, escolhemos essa receita para fazer uma homenagem à nossa rainha. Eu peço muito, com ênfase, se inscreve, dá seu like, porque isso é muito importante. Meu nome é Marcos Ocolaro, eu sou da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres, especializada em bolo de festa europeu. Vou fazer duas porções, tá? Então você pode, para fazer duas porções, você segue a quantidade de receita que está na descrição. Se você quiser fazer uma forma só, essa forma número 6, que é a forma de 15 centímetros, você corta tudo pela metade, ok? Eu vou começar a falar do biscoito. Você pode usar, sim, um biscoito pronto. Vocês têm a receita do biscoito perfeito, então eu vou passar com o nosso biscoito, tá bom? Que muda completamente a receita. Para esse bolo, eu quero um biscoito mais macio. Então eu vou usar o biscoito, a receita já pronta, e vou acrescentar com 50 gramas de manteiga para 500 gramas do biscoito da massa já preparada e descansada. Eu vou transferir para a batedeira essa nossa combinação do biscoito com a manteiga. Eu estou usando isso gelado. É muito melhor você fazer dessa forma, porque assim você não tem que gelar a massa para depois colocar ela para assar. Massa de biscoito a gente não coloca ela para assar em temperatura ambiente. A gente coloca ela mais gelada que puder. Então, ó, estou colocando tudo aqui na batedeira. Estou usando o batedor raquete para fazer essa sova, essa incorporação barra sova. Rapidinho. Ok, ó, alguns segundos depois, a incorporação barra sova feita. Você deixa reservado e repousando novamente no seu refrigerador por pelo menos meia hora, tá? Porque como a gente esmurrou todo esse glúten, reativou ele, não quero o resultado do biscoito alterado, porque altera. Você tem que deixar o glúten voltar à sua condição de inatividade novamente. Então, ó, a massa, olha que linda, né? A massa já está bem bonita, tá vendo? Eu adoro esse biscoito. Eu tenho certeza, quem fez, quem fez já contou que adorou, você vai fazer, vai adorar. Se não, você compra um biscoito maisena de boa qualidade e usa. Ou uma bolachamaria de boa qualidade e usa. Mas não fica a mesma coisa, tá? Não vou enganar ninguém. Agora eu vou passar para vocês o ingrediente da massa, o que seria a massa em si, desse bolo da rainha. Então, nós temos aqui 450 gramas de manteiga sem sal, ok? Nós temos aqui 250 gramas de chocolate amargo. O chocolate precisa ser amargo. Não façam com chocolate ao leite. E nós temos 250 gramas de açúcar cristal. E nós vamos precisar ainda, estou colocando aqui um shot de 40 ml de essência de baunilha. Estou usando a minha essência, eu saio a potência dela. Você tem que entender que essência você está usando. Estou usando uma essência alcoólica, tá? E ainda vou usar dois ovos inteiros. Esse bolo não vai farinha, antes que vocês perguntem. E depois ele tem uma cobertura, que não só vai por cima, como vai pelas laterais também. Lembre que eu estou fazendo dois bolos. Estou fazendo dois bolos na forma de 15. Se você quiser fazer um bolo só, você corta a receita pela metade. Aí, depois, eu vou ter aqui... Meio quilo de chocolate amargo. Isso para a cobertura, tá? Meio quilo de chocolate amargo. Vou juntar com esse chocolate amargo, 40 ml de óleo de coco. Então, eu vou derreter esse chocolate e vou juntar 40 ml de óleo de coco. E nós vamos ter um pequeno elemento de decoração. E para isso, eu vou fazer 60 gramas de chocolate branco e chocolate amargo. Vou misturar os dois. E estou colocando aqui mais 60 gramas de queijo mascarpone. Para fazer esse creme, que eu vou trabalhar com bico de confeiteiro como uma decoração. Mas uma coisa bem simples, tá? Isso aqui também é opcional. Mas fica muito bonito. Sabe que o acabamento muda toda a percepção da receita, especialmente para quem vai vender. Eu vou precisar, como eu mostrei, de duas formas de 15 centímetros. De anel removível e a parte de baixo coberto com papel vegetal. Se você não tem papel vegetal, pegue uma folha de papel sulfite, passa óleo de cozinha nela, até ela ficar transparente, semi-transparente, vai ficar opalina assim, na verdade. Pronto, você já tem papel vegetal, tá? Não precisa se assustar. Eu vou juntar essa manteiga com o açúcar e vou bater em batedeira. Agora, pessoal, coloquei o batedor de raquete novamente na nossa batedeira, na mistura, que já está aqui dentro. E vou homogenizar isso. Vou bater até que isso fique um creme bem claro, com uma consistência de creme. Agora que eu já tenho essa mistura num ponto já muito bom, eu vou colocar os ovos. Eu sei que vai ter gente que perguntar, mas isso não são só gemas? Que coisa estranha. E a clara? Não, gente, vai a clara, tá? Ó, vocês viram? Vou mostrar por aqui. Como quando você aperta, você ainda vai sentir os grânulos do açúcar, tá? É assim mesmo. Nesse ponto que você junta os ovos. Vou juntar aqui, eu tenho dois ovos inteiros. Eu vou derreter. Minha primeira porção de chocolate amargo. Vou derreter. Vou derreter. Eu vou derreter direto no micro-ondas. Você pode derreter no banho-maria. Micro-ondas, vocês já sabem. Potência de frost. Em pouco tempo ele já derrete. Derreteu, traz para a bancada. Enquanto nós vamos preparar essa segunda parte. Então, vamos lá agitar e bater essa segunda parte, até ela ficar cremosa, clarinha, um creme bem lisinho. Essa textura, ela tem que ser muito agradável. Ela tem que ser muito estimulante ali dentro da boca. Então, eu quero ter um combinado de texturas. É muito importante para esse preparo a textura. Então, esse pouquinho do açúcar que ficou por dissolver ainda é muito importante. Ele vai diminuir um pouco a granulação por conta do calor do chocolate, mas ele ainda vai ficar presente. Mas confie em mim. Isso fica muito gostoso na boca. Muito gostoso mesmo. Vocês possam ver assim. Olha que lindo. Que coisa mais linda. Eu vou acrescentar o chocolate e vou mudar o batedor. Eu estava com raquete, então agora eu vou para o fuê. Olha o creme. É importante, né? Saber a textura. Está vendo? Agora vocês entenderam por que a manteiga tem que entrar gelada. Ela não pode entrar firme, pelo menos, né? Olha, pessoal. O chocolate já está derretido. Mas você agita ele, tá? Você homogeniza antes de transferir. Só transfere esse chocolate a hora que ele estiver homogenizado, tá? Eu estou com 54 graus, tá? Então, 50 graus nessa faixa de temperatura. Ele não pode, ele tem que estar quente o suficiente para ser misturado, para ainda melhorar um pouco a condição do açúcar, mas não 100%. Mas não quente totalmente para desmontar a minha manteiga. Vocês viram? Vocês viram? Então, eu mexi bastante para que ficasse perfeito. E aí eu vou verter ele nessa mistura. Agora nós vamos mudar o batedor. Vamos para o batedor de fuê, tá vendo? Batedor fuê, não de fuê, né, Marcos? Aqui eu vou bater até misturar. E não vou fazer isso em alta velocidade, porque eu não quero gerar calor. Prontinho, pessoal. Processo rápido, só para misturar, para que vocês possam ver. Tá vendo? Ela está montada ainda. Pelo contrário, se você fizer sem o controle da temperatura dos componentes todos, o que vai acontecer? Os elementos vão se separar. Você vai ter um conteúdo, você vai ter um creme, mas ele vai ficar como se fosse talhado. Feito isso, você vai reservar. Pode colocar isso na geladeira, não tem problema nenhum. Ele vai ficar um pouco mais firme, mas depois, como ele vai ser misturado ao biscoito, só o atrito da mistura já vai aumentar a temperatura do preparo novamente. Eu ainda sinto os grãos de açúcar. Agora, eles já ficaram bem, quase imperceptíveis. E eu tenho um creme. Não, honestamente, que creme é esse? Olha isso. Esse bolo, ele tem essa questão ligada à textura, essa crocância do biscoito e dessa parte residual do açúcar. Isso dá uma finalização na boca única. Eu acho que era por isso que a rainha gostava tanto, da experiência desse conteúdo na boca. Então, vamos lá. A nossa massa já descansou. Eu já joguei ela aqui na nossa bancada, enfarinhei. Primeiro a bancada, joguei a massa, abaixei a massa com as mãos. E agora nós vamos abrir essa massa, tá? Então, com a ajuda de uma garrafa ou de um rolo, você vai abrir essa massa. Como a gente deixa ela repousar, olha que espetáculo de massa, de massa para abrir. Aí nós vamos abrir essa massa. Eu quero ela fina, tá? Então, eu não preciso agora cortar em formato de biscoito para assar. Não, por favor. De jeito nenhum. Eu vou assar. Aqui só tirar o excesso de farinha. Com a ajuda de uma escovinha. Você pode fazer isso com a mão, porque ela está gelada, você não vai ter problema de fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos cortar essa massa e vamos levar para assar. Eu vou mostrar esse processo. Pessoal, para assar o biscoito, eu estou usando assadeiras de biscoito, que são assadeiras não profundas, tá vendo? Que é para não criar vapor para o biscoito assar melhor, ou você pode usar aquela furada também, tá? Agora, se você não tiver, tiver só uma assadeira normal, vai que dá certo também, não tem problema nenhum. Tirei o excesso de farinha de cima, mas eu não vou fazer isso com o excesso de farinha de baixo. Que é para não correr o risco dela grudar. Especialmente se a sua forma não for antiaderente, tá? Do contrário, se você está com medo de fazer e grudar, não tem problema. Coloca um cookpaper aqui, um papel vegetal, vai dar certo da mesma forma. Então, eu estou usando dois, porque o que eu vou fazer é simples, simples assim, ó. Vou cortar ela no meio. Não ficou exatamente no meio, mas... Não tem, vocês não vão reparar, né? Vocês não vão me xingar. Então, agora eu vou colocar direto, tá vendo? Ó, a espessura, quero que vocês vejam a espessura, tá vendo? Um pouco mais fino que uma bolacha normal de mercado, tá vendo? Como essa massa, ela não cresce, ela não deforma, é assim que ela vai finalizar. Então, eu vou colocar aqui a primeira e vou levar em forno a 160 graus por 20 minutos. Não quero esse biscoito muito assado, tá? Quero ele no ponto, douradinho, vocês vão entender. Como eu vou triturar, é ser preparado, então eu não preciso cortar, gente. Não faz sentido nenhum. Muito bom. Vou triturar com as mãos, vou transferir isso para uma bacia. Ó, é para a mão mesmo, tá? E vocês viram como ele quebra gostoso? Aí é muito importante, na hora de você juntar as misturas, seu biscoito aí sim, tem que estar completamente frio, tá? Depois que estiver tudo triturado, você ainda dá uma... Mais ainda, uma quebradinha. Você viu que não tem nenhum muito grande, já é hora de parar. Pessoal, meu biscoito está completamente frio, temperatura ambiente, não gelado, super bem triturado no ponto, né? Na medida, olha, em proporção a dedos e mão, tá? Aqui, ó, tá vendo? Temperatura, 20 graus, tá? Eu vou misturar, porque se ele esfriar muito também, a manteiga endurece, né? Eu não vou mais bater isso na batedeira, porque eu não quero que o biscoito quebre muito mais do que isso. Eu vou misturar ele gentilmente com as mãos agora. Então, agora, nós vamos misturar por completo. Até ter certeza. Está tudo bem distribuído. Pronto, tá vendo? Muito rápido. Percebe que ele já incorporou todinho. As filhas, Isadora Isabela, elas amam esse bolo. Então, eu sei que não posso fazer pouco, porque senão dá briga. Está vendo? Eu já coloquei o papel aqui no fundo. E aí, você vai colocando assim. Ó, vou dizer, nem pensar de usar margarina, tá? Agora, eu vou bater para nivelar ela. Se ficou um ponto um tanto mais alto, gente, você ajuda também com uma uma colher de silicone. você vai cobrir com o clean film e vai deixar ela resfriando por quatro horas a oito graus. Se o seu refrigerador estiver em doze, três graus, você deixa e vai de quatro a seis. Tá? É muito importante agora o descanso para que ela desenforme com perfeição para que você possa então recorrer ela com a cobertura e posteriormente fazer a decoração. Uma coisa importante como eu quero que esse trabalho de bico seja simples, vou fazer um trabalho central, muito simples, mas eu quero bastante definição dessa pitanga. Então, vocês transfiram para um saco de confeiteiro e deixem isso na geladeira tá? Por uns vinte minutos para que ela fique com uma consistência que deu o corte, né? O que a gente chama. O bico nada mais é do que uma espécie de faca. Essa dica também é muito legal, tá? Para você concentrar o conteúdo no saco de confeiteiro, você usar uma espátula plástica. Ela já está bem gelada. olha aqui a marca da temperatura, né? Oito graus, tá bom? O que a gente vai fazer? Será que precisa de uma espátula? Uma espátula de confeitaria, tá? Grande, nesse caso. aí você vai vir com o chocolate. Então, eu estou usando aqui uma colher de serviço, tá? Vou pegar, vou colocar no centro, uma quantidade boa, bem generosa. Lembra que eu tenho meio quilo, eu posso usar até 250 gramas desse preparo por torta. Aí, depois que eu coloquei ela bem generosa, eu vou bater para que ela esparrame e cubra a circunferência. Olha como eu vou fazer, tá vendo, ó? Vou chegar ela aqui, vou rodar, ó, e vou passar. E só, entendeu? Acertei, tiro o excesso da espátula e aí eu venho com a espátula menor para fazer a lateral com esse que vazou. Vou mostrar aqui para vocês, ó, ele vaza, tá vendo? Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, ó, ele vaza, tá vendo? Então, você só vem com a espátula normal, finaliza, depois você vai ver com a espátula metálica que não pode ter o canto em curva, tá? E aí, você faz assim, ó, você vai juntar o chocolate que escapou, vai acertar toda ela. Olha que bonito, gente. E aí, mais oito minutinhos de geladeira. O chocolate, ele já deu cura, cobertura, tá vendo? Olha que graça, e olha que firme, né, que estável isso tudo. Uma tortinha dessas dá oito fatias. Então, eu vou fazer uma decoração, mas que tenha a utilidade de marcar essas fatias. Então, eu vou deixar o centro para o biscoito e vou fazer a marcação de oito. Você vai, em qualquer lugar, você vai fazer o teu primeiro bico. Ok? Aí, na frente desse, você vai fazer o outro. Conseguiu ver? Aí, depois, no meio da distância, você vai fazer o terceiro. Ok? Olha a consistência, olha que lindo, ficou. e depois, oposto, o quarto. Aqui, você já dividiu em quatro, correto? Aí, você vai fazer no meio. Um outro aqui, um outro do lado oposto, mais um aqui no meio, e mais outro do lado oposto. Olha que incrível! E fácil! E aí, eu vou fazer um no centro, que é só para colar o biscoito, eu vou fazer ele mais tímido, que é só para colar o biscoito, que sinaliza do que a torta foi feita, do que o bolo, né? Eles chamam de bolo. Olha que coisa mais linda! mais bem resolvida! Tá vendo? Vocês viram que você respeita a temperatura de corte entre 17 e 20? Corta perfeito! tudo! Música Música